Música O governo do Rio de Janeiro planeja um pacote estadual com medidas para negociar a dívida com a União, aumentar as receitas do Estado e reduzir as despesas. A informação foi passada pelo secretário estadual de Fazenda durante a audiência pública conjunta das comissões de orçamento e de tributação da Alerje. A reunião foi marcada para avaliar o demonstrativo de metas fiscais que deveriam ser cumpridas pelo Poder Executivo de janeiro a abril deste ano. O encontro cumpriu a determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Segundo o secretário estadual de Fazenda, comparado ao ano passado, o governo conseguiu dar uma certa estabilidade às contas, fruto de uma política de austeridade e contenção de despesas. A principal preocupação do governo é com a dívida de aproximadamente R$ 118 bilhões com a União. O valor corresponde a 263% da receita corrente líquida do Estado, o que extrapola a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita em 200% o endividamento do Estado sobre a receita. O governo não sofre nenhuma penalidade, por estar dentro do regime de recuperação fiscal, que vai até 2022. Segundo o secretário, encontrar uma forma de renegociar o pagamento dessa dívida é uma das prioridades. O pacote prevê dois grandes eixos. Primeiro, as medidas que o Estado do Rio de Janeiro vai adotar, ou já está adotando, tanto no sentido de aumento de receita quanto de redução de despesa. E aqui hoje a gente teve a oportunidade de mostrar que parte disso já começa a produzir efeitos, produzir efeitos no primeiro quadrimestre do ano. Portanto, são medidas necessárias ao reequilíbrio do Estado. Aumento de receita e redução de despesa, como eu disse. E o segundo pacote, o segundo eixo, é da renegociação da própria dívida, que hoje está suspensa. O Estado do Rio de Janeiro não está pagando o serviço da dívida, nem a amortização, nem os juros, e que precisam de uma renegociação. Então, esse é o pacote efetivamente sendo negociado, tendo como base, tendo como anteparo as medidas administrativas de gestão de aumento de receita e redução de despesa. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Rodrigo Amorim, elogiou o fato de o governo conseguir equilibrar suas contas no primeiro quadrimestre do ano. Mas lembrou que é preciso aumentar a capacidade de arrecadação de receita do Estado. Nesse primeiro quadrimestre, também, uma boa notícia é que o Rio não se endividou. Então, está conseguindo manter esse equilíbrio, que é fundamental. Agora, muito distante ainda de conseguir pagar as contas. Então, pagar as dívidas, o serviço da dívida. E aí, quando se avizinha no processo de recuperação, já para o próximo período, a necessidade do Rio começar a pagar conforme foi pactuado, e aí a conta não fechará. Então, nesse aspecto pontual, a gente precisa rever, não só o valor de juros, mas, sobretudo, o cronograma de desembolso para o pagamento do serviço da dívida. Para o presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, o regime de recuperação fiscal passou a ser o ponto central do futuro do Estado. Para o parlamentar, é necessário aumentar o prazo de pagamento da dívida. A necessidade de alongar o perfil do pagamento da dívida. Alongar, por mais, por exemplo, duas décadas. Porque se for para terminar em 2049 e não mexer em nada, é preferível fechar as portas do Estado, porque em 2023 nós estaremos pagando em torno de 20 bilhões de serviços da dívida. Então, essa é uma questão absolutamente dramática e o ponto central dessa renegociação da dívida. O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, anunciou em audiência pública que 1.157 novas turmas foram abertas na rede só este ano e 9 mil professores foram contratados. A Comissão de Educação da LERJ ouviu o secretário nesta quarta-feira para saber as políticas públicas da pasta para 2019. O principal tema discutido foi a falta de vagas na rede, principalmente no momento da matrícula. O secretário afirmou que a ampliação do atendimento é prioridade para a secretaria e que 45 novas escolas devem ser inauguradas no Estado até o final de 2020. Cerca de 14, 15 ou 16 só na cidade do Rio de Janeiro, que é o maior drama que a gente enfrenta. Mas a gente está muito otimista, né? Que a gente vai poder fazer não só a inauguração de novas escolas, como ampliação de algumas outras escolas para poder absorver essa carência que é muito grande. Para o presidente da comissão, o deputado Flávio Serafini, a abertura de novas escolas e turmas é fundamental para oferecer o maior número de vagas. Mas outras medidas precisam ser tomadas para garantir, de fato, o direito à educação. A gente tem repetido que a gente tem dois problemas. O aluno que tem procurado a escola e não tem conseguido chegar. E o aluno que sequer procura a escola. O aluno impotencial. A criança e o adolescente que desistiram da escola por dificuldade de acesso, por distância, por uma realidade familiar que dificulte. E a gente tem que buscar trazer para a escola esses dois estudantes. A construção de novas escolas nos ajuda a resolver o primeiro problema. E a gente tem que pensar medidas práticas para dialogar com essas famílias, para buscar ativamente essas crianças que estão fora da sala de aula. Além disso, temos que pensar um planejamento para garantir as condições de permanência dos alunos que estão cursando. Em relação à infraestrutura, a Secretaria disse que está investindo 500 milhões de reais em 2019. Atualmente, apenas 4% das escolas são climatizadas. O objetivo é que até o ano que vem, 100% das salas de aula recebam aparelhos de ar-condicionado. Isso impacta muito no desempenho, impacta muito no rendimento. E por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho, de comprar ar-condicionados, foi a maior compra da história do Brasil. São 24 mil aparelhos de uma vez só. Estamos comprando mais de 60 mil computadores. A última compra de computadores foi em 2008, para você ter uma ideia de quão obsoletos são os nossos computadores. Vamos voltar a fornecer o uniforme depois de 10 anos, que é muito importante para criar não só uma identidade com a escola, mas também para a segurança, para os nossos porteiros e inspetores de alunos, que também depois de 7 anos retornarão para as escolas, para tomar conta de quem entra e sai. Os representantes dos sindicatos e das escolas reforçaram que, apesar dos investimentos em infraestrutura serem essenciais, é preciso dar uma atenção maior para a valorização dos professores e profissionais da educação. Todo profissional precisa de um lugar de trabalho, um local de trabalho com dignidade, tanto para ele, principalmente, quanto para os estudantes. Mas a dignidade dos profissionais, ela perpassa também a valorização salarial, quanto a formação, tempo de serviço. O próprio secretário, junto com o governador, apresentaram uma proposta que recuaram, diante da mobilização da categoria, de retirada de uma gratificação por formação em serviço, que é chamado de quinquênio. Apresentou aqui também a inconstitucionalidade dessa questão, sendo que nós temos várias possibilidades de pensar. Não tem como, no momento em que os servidores estão sem reajustos, a gente pensar em retirada de direitos. Defensoria Pública recebe reclamações sobre novos modelos de elevadores dos ônibus, sobre a altura dos degraus para subir nos veículos e a burocracia para retirada e renovação do Vale Social. A denúncia foi feita durante a audiência pública da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Alerje. Gratuidade e acessibilidade nos transportes públicos para pessoas com deficiência. Este foi o tema da audiência, que ouviu relatos como o do André. Ele, que é cadeirante, sofreu um acidente ao tentar usar o elevador de um ônibus. Eu estava na Taquara, peguei os 611 para voltar para casa, o elevador subiu, já fazendo alguns barulhos. Infelizmente, quando eu cheguei perto de casa, no ponto de ônibus, que eu fui para o elevador, veio eu, elevador, cadeira, tudo para o chão, tudo junto. Quebrei o braço, fiquei hospitalizado um dia e até hoje estou brigando e não consegui nada até hoje. A legislação federal determina que a frota de transporte coletivo rodoviário seja adaptada a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de garantir a gratuidade nos transportes públicos para essas pessoas. A burocracia para tirar ou renovar o Vale Social e o fato do cartão só ser válido no município onde mora a pessoa com deficiência e nos trajetos intermunicipais também foram questões levantadas durante a audiência. Existe essa dificuldade hoje, tanto na emissão da primeira via como na renovação, por fato da demora e isso é uma cobrança que nós, com a comissão, estamos cobrando, junto com a Secretaria de Estado dos Transportes, para que isso seja uma questão mais séria. Pois a pessoa sem o cartão, as empresas não concedem gratuidade. Nós temos que fazer essa unificação de todos os municípios para que esse passe venha a valer em todo o território do estado do Rio de Janeiro. Basta, realmente, o governo do estado já se propõe. Basta também que o poder público, também municipal, tenha interesse nessa política séria que vai atender a todas as pessoas com deficiência. Segundo o coordenador do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem recebido diversas denúncias relacionadas à gratuidade e acessibilidade nos transportes públicos do Rio. O novo modelo que foi colocado é algo que não atende ao público das pessoas com deficiência de uma forma adequada. Porque, primeiro, que ele não é para todas as deficiências, de uma forma geral, ele é pensado e desenhado só para o cadeirante, sendo que tem outros públicos que precisam utilizar, que têm dificuldade de embarcar nas escadas, os próprios idosos, pessoas com nanismo ou com alguma outra dificuldade de locomoção, amputado, usuário de muletas, não consegue usar esse elevador porque não é adequado para eles, não fornece a segurança para eles e também não tem muita dificuldade de embarcar com as escadas. É o que a gente tivesse, né, um ônibus com piso baixo ou com outra forma de acesso. O deputado Gil Viana, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Alerje, disse que o grupo vai fiscalizar o cumprimento da Lei de Acessibilidade nos Transportes Públicos. Infelizmente, alguns transportes não cumprem a lei. O que a gente quer hoje é fazer cumprir a lei. Muitas reclamações por parte dos cadeirantes, mães que não têm acessibilidade, vários órgãos do Estado não estão fazendo cumprir a lei. O que a gente quer fazer aqui hoje é cumprir a lei. E vamos tentar. A ideia nossa, de imediato, já mandamos fazer coletes para a comissão, coletes junto com o DETRO e a Polícia Militar. Vamos dar vários investidos em alguns municípios. Inclusive, aliás, não vou citar nomes dos municípios, que eu acho que vai ser importante. Vamos aprender ônibus que não está cumprindo a lei de acessibilidade. No próximo bloco, a Alerje instala comissão especial para acompanhar a implantação do horário integral nas escolas estaduais. O Alerje Revista volta já. No próximo bloco, a Alerje Revista.